E a terça-feira foi de simulação de acidente para treinar os homens do Corpo de Bombeiros de Rio Preto. Hoje, eles fizeram o salvamento de vítimas presas em ferragens. Serão três dias de capacitação teórica e prática. O treinamento simulou um acidente com vítima presa nas ferragens. Os bombeiros tiveram que cortar o vidro dianteiro do veículo. Enquanto um deles conversa com a vítima, os outros estudam uma melhor forma de retirá-la de lá. Eles cerram o teto do carro que está tombado. Uma forma de aperfeiçoar ainda mais as técnicas na hora do salvamento. Tendo em vista o número de rodovias que a gente tem, esse número de ocorrências acaba sendo um pouco elevado. Então a gente faz esse treinamento para aperfeiçoar o pessoal nesse atendimento para diminuir a quantidade de lesões decorrentes do atendimento do Corpo de Bombeiros. São três dias de treinamento. Os bombeiros aprendem tanto na teoria como na prática novas técnicas e táticas de salvamento de vítimas presas nas ferragens. Nós verificamos a segurança do local e iniciamos os procedimentos usando todas as técnicas mais avançadas que estão sendo utilizadas no mundo inteiro. Esse sargento diz que o treinamento é uma maneira de se reciclar e evitar erros na hora de salvar uma vida. Mesmo porque os equipamentos são pesados, difíceis de manusear, então é uma forma de eles estarem em contato com esse tipo de equipamento antes da ocorrência. Para chegar na ocorrência ter uma tranquilidade a mais para trabalhar.